Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SM Notícias nesta quarta-feira, meio de semana. A partir de agora você vem junto com o Nilson Araújo, hoje é dia 15, isso? 15 de dezembro de 2021. O nosso WhatsApp para você participar é o 997824426, 997824426, fique à vontade para você enviar aí reclamações, as denúncias do seu bairro, da sua rua, é obrigado pelo carinho, viu? Valeu meu povo, minha gente amiga! E olha, você vai se inscrever aqui no nosso canal, clique aí no... e se inscreva, compartilhe, clique no gostei, ative o sininho, fique à vontade para você ajudar a gente a fazer o nosso programa, tá bom? Olha, ontem teve a última sessão na Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Oeste, ontem a última sessão e tivemos lá praticamente dois projetos mais polêmicos, né? Que era o projeto da taxa de lixo e o projeto também do financiamento do empréstimo de 15 milhões reais a pedido do prefeito aqui de Santa Bárbara do Oeste. E por 13 votos favoráveis e 5 contrários a Câmara de Santa Bárbara aprovou ontem, então, esse empréstimo milionário, milionário, 15 milhões de reais a pedido do prefeito Rafael Piovesano, que esse era um projeto do executivo o primeiro da ordem, já no primeiro semestre desse ano aprovado, um outro empréstimo de 25 milhões que foi aprovado em maio, agora são mais 15 milhões e o prazo para o pagamento é de 120 meses, ou seja, 10 anos, 10 anos. E sabe quem que vai pagar isso? Quem vai pagar é o povo barbares. É, porque é dinheiro seu, é dinheiro nosso. 10 anos, 10 anos para pagar. Poxa, é, esses 15 milhões que seria para infraestrutura, pavimentação, né, asfáltica, tal, etc., poderia estar, é, conseguindo através das contrapartidas das empresas que vêm se instalar aqui em Santa Bárbara do Oeste. É fácil, é só você chegar para o prefeito e falar assim, olha, é só o prefeito chegar para a empresa e falar assim, ô, ô, fulano, tudo bem? Ah, você quer se instalar aqui em Santa Bárbara? É, vocês têm aí a melhor água, tal, né, etc., e vocês têm aí uma mobilidade urbana bacana. Olha, vimos que é vantajoso nossa empresa se instalar aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Daí, o que o prefeito poderia fazer? Assim como já foi feito, né? Ó, então vem cá, chega aqui. Então é o seguinte, é, vocês vão se instalar aqui em Santa Bárbara de contrapartida, é, vou dar um exemplo, supondo, daí 15 milhões para a gente investir na infraestrutura, pavimentação aqui da cidade. Mas não, foi mais fácil pedir aí um cheque, um cheque de 15 milhões para a Câmara de Vereadores, os vereadores da base vão lá, aprovam, beleza, fica tudo muito feliz, né? Mas quem vai pagar, infelizmente, é o povo barbarensse, é o povo barbarensse, né? É, votaram a favor a esse empréstimo, coloca na tela para mim, tá na ordem aí, é isso? Tá na ordem? É o Paquim Júnior, Celso Ávila, cara, é, esse aí é o Jesus, vendedor, Kátia Ferrari, Carlão Motorista, Tiquinho TK, Ester Moraes, Casimiro, Careca do Esporte, Arnaldo Alves, Joifor Nazari, o Kifu e o vereador Uruguai, né? São 13 vereadores que votaram a favor deste empréstimo de 15 milhões de reais. que além da população é que vai pagar, vai sobrar também para os futuros prefeitos. Futuros prefeitos é que vão pagar também esses 15 milhões aí, né? Com juros de 4,36, imagina só, imagina aí o valor que isso no final vai resultar, né? De 15 milhões vai subir para mais de quando, né? O dobro, 30, é isso? Então tá aí, né? Votaram esse projeto e depois teve a unanimidade, né? Os vereadores, a Câmara por unanimidade, votaram contra também a taxa de lixo aqui em Santa Bárbara do Oeste. Quer dizer, votaram primeiro um projeto polêmico, né? Que queira ou não queira, causou-se ali um tumulto, uma manifestação popular e depois votaram o do lixo. Então esses que votaram anteriormente no primeiro projeto, quer dizer, vão votar aí contra o lixo. Então é mais ou menos tipo um acordo, né? Tipo aí, olha, vocês votam aí, fazem o que vocês quiserem. Projeto dos resíduos sólidos do lixo, da taxa do lixo, mas dos 15 milhões eu preciso de vocês, viu? É, ó, então é a política que eu vou falar pra você, viu? É lamentável, lamentável. E nós temos hoje cinco, com esse é o sexto empréstimo, é isso? E tem empréstimos que foram feitos em 2015, 20 anos pra pagar. 240 meses, é isso? 240 meses são 20 anos. E mais outros aí que estão, né, que estão pra ser pagos 8 anos. Mas tem mais um de 20 anos. Quer dizer, gente, é muito empréstimo, isso é muito empréstimo. Cidade que tá desenvolvendo, sim, tá, mas tem outros jeitos, né, Outras maneiras de se conseguir recursos, né, Através, como eu disse, dessas contrapartidas aí das empresas vindas aqui pra Santa Bárbara do Oeste, Das emendas parlamentares, os próprios vereadores podem solicitar aí as emendas parlamentares. E eu tô falando aqui, eu tô falando aqui como jornalista, radialista, a qual eu sou, tá bom? Olha a taxa de mortalidade infantil avaliada em todos os municípios brasileiros pelo Instituto Áquila e Divulgada. Recentemente, isso foi um levantamento feito no dia 23 de novembro, hein, Pra não falar que é data antiga, né? Em parceria com o Grupo Bandeirantes de Comunicação, mostra que a cidade de Santa Bárbara do Oeste Apresenta uma avaliação classificada pelos critérios do próprio Instituto como situação crítica. Nesse item, os números são assustadores em Santa Bárbara. Mesmo a cidade estando na região mais rica do Brasil, O município apresenta números superiores à média do país. Santa Bárbara do Oeste, com 13,71%. Média do estado de São Paulo é de 9,83% E a média do Brasil, 11,27% da taxa de mortalidade infantil. Esses números são por mil nascidos vivos. Esses índices mostram com certeza e com clareza Que a saúde pública da cidade não tem sido prioridade nos últimos anos aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Pode voltar pra mim. Que a saúde não está fácil no país inteiro. Isso nós sabemos. Mas, pelo amor de Deus, não se deixem enganar com designers lindos, bonitos, com estruturas. Sempre nós temos aí um atendimento mais humanizado, mais médicos, mais pediatras. Não é isso, mamães? Vocês que estão aí nos assistindo e inúmeras reclamações aqui já do pronto-socorro doutor Afonso Ramos, que não tem pediatra, dois foram dispensados porque se recusaram, foram demitidos, né? Dispensados é até uma palavra bonita, né? Foram demitidos porque se negaram a atender as crianças. Então, assim, é exames, cirurgias, muita gente aguardando por uma cirurgia há mais de anos, oito, dez anos. E isso dá pra fazer? Dá. Basta querer. Basta é investir certo. Basta querer, realmente, injetar, valorizar a saúde, tanto da cidade como do país inteiro. Três indivíduos armados de pistola renderam um homem de 50 anos aqui em Santa Bárbara do Oeste enquanto ele chegava na casa dele no Jardim Mariana. Veja só os objetos que foram capturados aí pela polícia militar que atendeu a ocorrência por volta das 9h20 da noite. Mediante ameaças, os criminosos entraram na casa e roubaram roupas, cartões, bancários, celulares e dinheiro. E exigiram que o homem os levasse até o Jardim Laudice. Também ameaçaram a mãe da vítima para que ela não ligasse para a polícia. Quando a vítima retornou para casa, a polícia foi acionada pelo 190 com as características informadas. Caso esse registrado na delegacia do município aqui de Santa Bárbara do Oeste e lá na rua Padre Victório Pegluglia, em cruzamento com a rua Doutor Edson Mano, lá no Conjunto Romã, os policiais identificaram, localizaram o indivíduo. Tratava-se de um adolescente de 17 anos, que agora permanece em poder da justiça. Bom, quero agradecer a você que interagiu aqui junto conosco nesta quarta-feira. Olha, se você tem algum problema aí na sua rua, se você quer sugerir uma reportagem, entre em contato conosco. Eu quero aqui mandar um abraço para todos os motoristas de Uber, que trabalham aqui em Santa Bárbara do Oeste. Eu quero agradecer a todos vocês. Bom trabalho, segurança, fé em Deus. Conte conosco. 997-8244-26. Um abraço. E mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Valeu. Boa quarta-feira a todos. Boa quarta-feira a todos.